E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Joga, eu sou a Mãe Também Joga e hoje eu trago novidades de Fortnite. Galera, a Epic Games anunciou que estará fazendo algumas mudanças sobre a troca de armas, a espreita e o míssil guiado. Sobre a troca de armas, ela tem sido um grande problema desde que foi introduzida. Essa mudança foi direcionada para equilibrar a troca rápida entre diferentes armas com baixa taxa de tiro, efetivamente contornando as desvantagens que tornam essas armas justas. Mas haverá uma correção que incluirá as seguintes alterações. Snipers e bestas não terão tempos de troca lentas. As únicas armas que manterão os tempos de equipamento recém-adicionados serão as shotguns, os revólveres, o canhão de mão e a rocket launcher. Também numa atualização futura, as animações para a troca de armas serão melhoradas. No momento a animação é um pouco enganadora, é possível disparar mais cedo do que a arma parece pronta. Por isso as armas parecem mais lentas do que realmente são. Sobre a espreita, na atualização 3.4 foi identificado um comportamento não intencional com tiros, que afetou um pequeno número de jogadores. No entanto, ao implementar uma correção na atualização 3.5, foi introduzido um erro em torno de espreitar sobre estruturas e arestas. O resultado deste problema é que você acidentalmente acabaria atirando em suas próprias estruturas. Essa mudança será desfeita na atualização 3.5.2 esta semana. E a Epic Games levará um pouco mais de tempo para avaliar como irá corrigir o problema original. Sobre o míssel guiado, a Epic Games recebeu muitos comentários sobre ele, em particular preocupações com a justiça e a força da arma. Então, de acordo com essas preocupações, o míssel guiado foi colocado no cofre por tempo indeterminado. E aí galera, o que vocês acharam da retirada do míssel guiado? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder mais nenhuma novidade de Fortnite e outros jogos. Agora, fiquem com uma gameplay do Pai Também Joga! Eu nem sei onde que eu caí. Onde que eu caí? Nossa, caí do lado de uma casa ainda. Nossa Senhora! Obrigado por todo mundo que está chegando, galera. Obrigado pelo carinho. Só vamos. Isso aqui vai dar um lucro! Falei que ia dar ruim? Deu boa. No final deu boa. E aí, Carlos Daniel! Salve, meu querido! Como que você está? Obrigado pela sua presença, queridão. Tamo junto. Caraca, deu boa. Cai todo torto. Deu mó boa, cara. Salve, Carlos Daniel! Obrigado pelo seu carinho, seu lindo. Vamos aqui. O teclado, o mouse. Primeiro do dia, acabei de acordar. Daquele desconto, né, galera? Caraca, o sono está como. Salve, Toicinho! Iago! E aí, Valentino, como você está? Carlos, Daniel, muito obrigado pelo seu apoio e a live. Valeu mesmo. Ah, já começa a live daquele jeito. Pois é, maninha. Pois é, você viu já como comecei a live já? Eita, já começou a travar também aqui. Eu estou com esse travamento, cara. Eu vou ter que formatar o PC. Eu esqueço. Eu acho que eu vou levar amanhã o PC para formatar, hein, amor? Levar o PC para formatar amanhã lá. Já começa a live daquele jeito em KKK. É, João Vitor. Já começa já... Esqueci de abrir as paradas aqui, velho. Os caras estão se matando. O problema é que eu estou sendo 12. Precisa de uma 12. Para ficar show, mano. Boa, já melhorou. 100% já. Já foi. Nossa, estou na Disney. Bora, 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 bora. Valeu, João. Pelo seu dano. Estamos juntos, meu queridão. E aí, Henrique. Obrigado pelo seu sub. Valeu, moninho. Tudo nosso e nada deles. Valeu para a sua... Ajuda, hein, mano. Mesmo ao canal. É nosso, meu queridão. Vou pegar esse marginal aqui. Ei, cara. Vamos lá, coi. Vamos ligar lá, coi. Subscre, subscre, subscre. Dá lá, dá lá. Subscre. Dá lá, dá lá. Peguei uma loquete aqui. Caraca, hein, mano. Os caras estão... Salve, Lucas. Cabral, obrigado pelo seu... Ah, meu Deus. Me troquei. Do seu sub. E aí, Vitor. Como que você tá, meu queridão? Só de boa? Vitor Pisato. Vamos dar esse marginal pro blog. Salve, pai, seu gostosão. Beijo na bunda menor. Três menor que três menor que três menor que três menor que três. Já era. Já vou voltar pro lobby esse, ó. Voltar pro lobby. Já era, moleque. Voltar pro lobby. O pai tá brabo. Já acordei. Tava sonhando que eu estava dando balen na cabecita. Falei, caraca, será que eu tô jogando ou tô sonhando? Aí eu vi lá. Você matou o ninja. Aí eu... Acordei, tô sonhando. Sacou, entendeu? Pô, cara. Aí o pai acordou, pô. Aí eu falei, ah, então beleza. Então eu vou lá jogar. Eu falei, pô, acorda lá. Eu tô dormindo, cara. O cara é tenso, hein, mano. O cara fica dormindo, velho. Ah, Marginal. Achei que ia passar pra você aqui. Salve pro cachorro. E aí, cachorro. Tamo junto. Obrigado pelo presente de vocês, galera. Valeu pelo carinho. Salve pro cachorro aí, mano. E aí, cachorro. Se eu não achar uma sniper melhor, eu vou voltar a pegar aquela lá, mano. True da true. Eita, o cara quebrou aqui, hein, moleque. O cara quebrou ali. Tem que ficar ligado, Marginal. Vem aqui, hein. Boa. Salve pro cachorro. Obrigado a todos vocês pela presença, galera. É, nóis. Ressaca tática. O que seria uma ressaca tática? Eita, pô. E aí, Henrique. Salve, meu querido. Como que você tá? Tudo bem com você? Obrigado a todo mundo pela presença aí, guys. É, nóis. Salve, Daniel Boy. E aí, miliante. Manda salve. Seu desumilde. Olha o nome que o cara coloca, mano. O cara criou uma conta pra desumildar. E aí, ele pede salve. Me chama de miliante. Me chama de desumilde. Eita. E ainda quer salve esse Marginal aí. Seu Marginal. Jogar no... Joga com ninja no... O quê? No server gringo, guys. É muito impossível. A lag... A lag é... É muito difícil. Tem uma partida aí que a gente criou na mesma partida com provável ninja. Por que acontece? Eu fico na frente dos nomes, né? E tava certinho. Ninjas, Hyper, não sei o que lá é o nome. O nick deu certinho. Só que não dá pra ver o final. E daí não dá pra saber se é original ou não. Porque eu tava na frente do nome. E a hora que eu tava jogando, não me toquei. E a galera falou, pai, o ninja tá jogando no mesmo server que você. Pai, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu não consegui ver se era ele mesmo ou não era. Porque eu tava na frente, né? Na hora da partida eu não consegui prestar atenção nisso. E aí... A galera... Salve, Marcelo Jr. Obrigado, pessoal do Nexo, querido. Obrigado a todo mundo que tá mandando as doações, guys. Ajuda demais o canal. Aí eu... Eu ganhei. Foi uma partida que eu cheguei com o Chacal em dupla. E... Eu matei 18. E a gente ganhou. Só que eu não encontrei esse tal do ninja. Às vezes ele poderia estar jogando no server BR pra... Pra ver qual que é, né, cara? Porque ele joga só no... Só no... No gringo lá. Tem bastante gente lá que é batatinha, né? Às vezes... Ó, vou jogar em outro país pra ver como que é. Se eu não me engano, ele tem um super internet, né? Ele tem um servidor em casa, galera, fala. Que fica atrás dele aqui. Vocês podem ver, né? Vican. E daí ele... Às vezes tentou pelo fato dele não ter lag e jogar... Não ter tanta lag, né? Jogar aqui. No Brasil. Mas aí eu não consegui saber se era ele ou não, guys. Ele morreu antes de acabar a partida. Provavelmente não era ele. Tá ligado? Se ele morreu... Pai, manda SLV pro meu irmão Guilherme 1BJ. Salve, Guilherme. Tamo junto, meu querido. Valeu pelo carinho. Um beijo aí pro Guilherme, irmão do River Place. Yeah, River Place. Tamo junto, meu queridão. Tudo nosso, nada deles. Caraca, ó. Tá dando umas travadas. Ó. Ih, tá duas travadas em seguida. Aí não dá. Calma, cara. Que tal se tava descarregada a minha arma? Impossível. Nossa, e tava mesmo, cara. Olha. Olha o tanto que tava descarregada. E eu achei que não tava descarregada, não, velho. Vou tomar esse vira-vira aqui. Tomar o vira-vira. Caraca, o pai tava com a arma descarregada, mano. Como assim, velho? Tá acordando, né, galera? Tô acordando agora daquele desconto. Já tô tomando aquele cafezinho. Daí eu vou ficar acordadão. Te chamo de sensei que tu me chama de senpai. What the fuck? Que negócio é esse? Eu não vou chamar você disso, não. Nem sei o que que é. Ó, cara. Quero me trollar, marginal. Você quer me trollar, seu marginal? Te chamo de sensei que tu me chama de senpai. Ê, senpai. Ah, entendi. De senpai. Saquei, saquei, saquei. Isso aqui é piada. Pô, senpai, mano. Por isso que tá na live do pai aí? É isso? É isso? É true da true ou não é true da true? Ah, senpai é tipo um mestre? Eu achei que era por causa que ele era senpai mesmo. Ah, minha mulher falou que você tá me enganando, seu marginal. Ah, seu marginal. Vou fazer o seguinte. Quer me enganar, velho? É isso aí? É true da true? Ô, louco. Vou ter que deixar o kit fool. Sorry. Sorry, kit fool. Ô, louco. Caralho, tá descarregado essa aqui também, velho. Ô, louco. Tá tudo descarregado. Carrega, mano. O pai tá dormindo ainda. Uou, obrigado pelo donation. Ué, não apareceu... Amor, não apareceu o que ele escreveu. Nem o nome dele. Só a fotinha. Da donation. Daquele do carro. Salve, cross boné. Obrigado pelo seu cincão, meu querido. Já vamos ver esse erro que deu aí. Valeu mesmo pelo seu donation. Tamo junto, velho. E aí, Juan Christian. Como que você tá, parceiro? Como que você tá, meu filho? Pai, posso jogar com você? Sou inscrito. Ô, meu queridão. Obrigado pelo seu donation. O pai tá treinando no solo. Pegar uma skillzinha solo. O pai treina pouquíssimo solo. E o solo ajuda muito na trocação, entendeu? A trocação. E você pegar os caras. Mas o pai sempre tá fazendo coisa com os inscritos aí. A gente vai fazer um outro castelo no Fortnite. Isso é um vídeo hoje do castelo do Fortnite, né? E agora a gente vai fazer o outro e vai chamar os inscritos aí, mano. Fica ligado que você pode ser um dos inscritos que vai jogar com a gente. Tem bala desse maluco aqui. Cadê esse maluco? Nossa, se eu pegasse aquela bala nele lá, esse é bom demais. Caraca, é essa bala puxada, hein? Caraca, hein, moleque? Tô brabo. How love it, baby? Só salva how love it. How love it. Nossa, você viu? Tem um tiro assim, ó. E puxei. Tipo... Caraca, dá aquela mirada já puxando, rapaz. Vai tá brabo, galera. Ô, louco. Brabíssimo. Obrigado pelo seu donation, what... Housewitch. É isso que fala Housewitch. Caralho, de bala, maluco, hein, Housewitch. Essa precisa partir ali pra galera que tá doendo aí. Dando aquela força aí pra vocês que estão assistindo. É tudo doce, guys. Caraca, aí trollou, mano. Pô, o cara tá com os ovos aqui. Eu vou ter que levar o ovo, mano. Vou ter que levar o ovo. O problema é que eu vou... Eu me engano de trocar, velho. Isso é a tru da tru. Eu me engano na hora de trocar as armas. Nossa, o cara tá com o misto ali guiado, velho. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. E agora, misto ali guiado. Cara, tru da tru, eu prefiro o ovinho. Que dá pra você ruxar. Misto ali guiado. Ô, agora eu vou pegar. Caraca, aí trollou que sabe, hein. Já sei o que eu vou fazer. Deixar até sniper, guys. Quem que é o maluco que tá querendo me atirar? Achei. O maluco que tá querendo me atirar lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. O maluco lá. Tem cara atrás também? Ah, não. Aí trollou, velho. Marginal aqui já foi. O cara pegou. E o cara que tava no gás? O cara que tava no gás? É a double bazuca do pai, cara Tem que respeitar, pô Manda salve pro Denis e pro Breno Salve, André Salve, Denis e Breno Obrigado, maninho, pro Tachina Live do pai Tamo junto Se viu a double bazuca, rapaz Larguei o sniper pra fazer isso aqui, pô O maluco tá lá E aí, vai jogar? E aí, meu querido, bora Tô só metendo uma bala Terminando dos marginal aqui Peraí que eu só tô achando os últimos marginal aqui Caraca, o cara Vim querendo me pegar ali de sniper marginal Peraí, peraí, meu queridão Um nó, acertei bala nele Boa, derrubei ele Caraca, caraca, caraca Caraca, e agora? Vou deixar sniper Ah, se eu deixar essa... Não, não Vou deixar uma dose dessa aqui Bora, 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 bora Vou deixar... Ó, o cara tá conseguindo de novo a base, velho Cara chato, mano E aí, vai jogar E aí, vai jogar E aí, vai jogar E aí, vai jogar Pai, manda salve pro meu amigo Xuxa Salve, Xuxa Tamo junto, seu lindo Vou ler pela sua presença, meu queridão Deixa eu colocar uma música aqui rapidão Peraí Aqui, ó Musiquinha boa Braba, braba Aqui, ó Aqui, ó Pra dar aquele clima Pá, 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 pá Quer ver eu morrer? Quer ver eu morrer por causa da música? Fica olhando Fica olhando Pai, eu morrer por causa da música Aqui Beleza Beleza Fica olhando Eu morrer por causa da música Salve, Hugo Barone É nóis, meu querido Obrigado pela sua presença Fica olhando E N-O-I-S Desculpa Manda salve N-O-I-S N-O-I-S Balita na cabecita, amiguito Não faça isso, não, amiguito Não faça isso, não Eu não quero editar Eu odeio quando eu não quero editar, velho Olha aí, ó Eu mirei no outro e ele quis editar É um comédia mesmo, velho Caraca, hein, guys Só vamos, hein Só vamos Só vamos achar o último marginal, hein Ei, cara Novo Samway Olha que legal na Twitch Subscry, 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 subscry Dá lá, dá lá Subscry Dá lá, dá lá Volta pro lobby Volta pro lobby Volta pro lobby Volta pro lobby Acabou, rapaz É brabo O pai tá brabo Só balinha na cabecita, hein Só balita na cabecita Só balica na cabecita Deixa o like Se inscreve no canal Obrigado, Samuel Rodrigo Pelo do Odense Tamo junto Salve pra Joinville Tamo junto, galera de Joinville, guys Obrigado pelo carinho 10 quilozinha Só balita na cabecita Respeita o pai Volta pro lobby Salve, pai Manda um salve pra galera De Joinville Tamo junto, galera de Joinville Já conheço aí sim, mano Tamo junto Tudo nosso, nada deles Deixa o like Inscreva-se no canal Siga twitch.tv Barra vai também joga Siga meu Instagram Pra saber das novidades E promoções aqui do canal E a nós Fiquem com Deus E valeu Tchau